Oi gente, tudo bem? Ó, você sempre me pergunta, né Grazi, quais são os produtos que eu devo ter aí pra poder iniciar na profissão? Então eu trouxe o kit aí completo da GMB pra poder mostrar pra vocês o que vem dentro dele, tá bom? São produtos de alta qualidade, super resistentes, preparadores químicos foram elaborados por mim, testados por mim, né? Então eles têm uma aderência surreal, os gés são construtores, então eles também têm uma resistência maravilhosa, tá? Então aqui vem três gés construtores que dá pra fazer tanto o esqueleto quanto a estruturação, tá? Então vem três gés, um pra naturalidade, um pra decoração em borda camuflada e o gel Grace Nude, né? Que é um gel control da cor nude e que inclusive é o gel mais vendido da marca, tá? Que é esse aí que eu tô mostrando pra vocês agora. Vem todos os preparadores químicos, desidratador, prime ácido, prime adesivador, base top, inclusive top, quem conhece, né? Se apaixona porque é o top mais brilhante aí do mercado, tá? Base super fininha pra poder aderir à fibra, o higienizador tem um cheiro maravilhoso, um cheiro de rico, né? E vem duas fibras também. Então esse é um kit completo pra você iniciar na profissão aí com qualidade e durabilidade.